Olá, eu sou o Gabriel, e esse é o nosso blog da nossa viajinha ao Pantanal. Estamos aqui no ônibus, e agora vamos em casa do Mato Grosso. É isso, parceiro, bora! Estamos aqui no aeroporto com o que? Ingressos. Passagem, não é ingresso, é que a gente nunca andou de avião, então estamos muito ansiosos, estamos com um pouco de medo, mas vamos manter a calma. Estamos na hora do voo, se eles estarem de fogo, olha o aviãozão. Nossa primeira vez, eu vou voar com a gente, com certeza. Eu estou sinceramente em choque, eu nunca vi isso na minha vida, e o Felipe me disse que é muito, dá muito, muito medo que é muito rápido. Ah, estou ansioso! 4, 7 e meia, comecei na Campo Grande. É parceria com a França, que é a NIMA e a Maripan Lines. 3 minutos, horário local, confirmado o nosso compromisso como atualidade com os anos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode comprar no modo avião seus equipamentos eletrônicos. Chegamos aqui no Mato Grosso, e agora em segundo ônibus, olha só onde é que a gente está. Um confuso horário diferente, estamos animados, acabamos de chegar e vamos embora para uma longa viagem. Estamos aqui, acabamos de almoçar e vamos para onde agora? Vamos embora. Quanto tempo aqui já faz? 5 dias. 5 dias em seu ônibus. Olha isso aqui, não dá para ver nada. Além do reflexo, não dá para ver nada. Eu estou ficando maluco. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Olha, mostra a água aqui, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Olha, não pode cancelar. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Já acabou com ele, acabou com ele. A gente vai montando. Adorei. Sinistro, estamos aqui no pau de arara. Estamos aqui totalmente terebrosos. Não tem jeito. Nosso vlog de linguagens, não dá para ver nada. Se vocês não estão vendo nada, quem dirá, gente? Mas vai ser uma baita de aventura. Uma hora e meia, depois barco e a gente já volta. Rapaziada, estamos aqui no meio do bar. Sinistro, antes, agora está pior. Num barco. Estamos num barco. Meu Deus. Agora complicou, né? Água. Morreu a medo aqui nesse barco. Estamos perdidos. Estrutura zero. Estamos com medo de cair na área. Estrutura zero. Vai cair. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calajando. Faz uma hora. Faz uma hora. Faz uma hora. Faz uma hora. Está chegando. E a gente não chega. Só para cair, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo dormindo. Deixa eu levantar a mão um pouquinho. Estamos criando conflitos. O barco está caindo, Jano. Não temos alimentos. Único alimento é o mosquito que eu acabei de engolir. Todos os ossos têm? Os ossos têm. Os ossos têm. Os ossos têm. Estamos muito animados para amanhã, depois do primeiro dia. Não foi uma viagem, foi um teste de sobrevivência. Enxergar nada. Desespero. Desespero. Entendeu? Grito. Jacaré. Para onde eu olhava tinha jacaré, os olhinhos brilhando. E agora vamos para mais um dia. Para mais um dia. Para mais um dia. Bom dia, estamos aqui perto do rio Zinica. Acabamos de ver um Tuiuiu. Vamos fazer uma trilha agora. Trilha. Olhar sapatos. Fazer uma brincadeira legal hoje. Confesso que eu não sei o que está por vir. Começamos nosso dia. Olha a caminhada. Uma água. Essa aqui. Com os pés afundando. Mas é isso. Vida de pantaneiro. Jana, parece que não é uma trilha tão comum assim. A água já chega no joelho. E passa a ser preocupante. Porque a gente não passa em nada. Mas vamos seguir. Porque agora está na coxa a água. 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 Então, é isso. Estelar na cintura. Até já, né? Que eu não quero perder o meu celular. O que você está achando dessa caminhada? Mano, está cansativo. Ainda está chegando. O negócio está ali na frente já. Mano, é difícil. Só que caí muito bem. Agora todo mundo se empolgou. Colocaram música. E até já, né? Que é isso. Vida de pantaneiro. Chegamos no nosso destino. E fomos bem recebidos. Um porquinho morto. Agora são quase 11. Vamos falar das 1. horas. O calor está apertando. Mas acho que esse... Nem vou considerar como perrengue. Porque o que a gente passou no barco ontem foi surreal. Vimos galinha aqui na fazenda. Vimos porco. Muito porco. Vimos o rapaz pegando porco. Vaca, cavalo. Vaca, cavalo. De tudo. Ainda não vimos o jacarepaguá. Mas... Estamos na expectativa aí. Ou de uma onça. Caminho de volta aqui. Mais uma vez... Caminho de volta aqui. Mais uma vez na água. Lugar aqui. Tudo pra mim vai ter bicho. Jacaré, cobra. E está realmente muito difícil. Porque o negócio aqui... Cada buraco... Olha isso. Está subindo. É muito buraco. Subida, descida. Mas depois a gente vai almoçar e vai estar tudo certo. Depois de tanto falar... Olha quem está aqui. O jacarepaguá. Está ali. Encontramos depois de tanto tempo. Está ali. E agora a gente vai andar onde? Num rio que vai ter mais desse cara aqui. Vai toda a cara. Agora começaram a aparecer. Está chegando. É a hora aí. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui... Nos nossos últimos momentos na Pousa da Xaraes. Último diazinho. Confesso que a gente reclamou tanto nos primeiros dias. E no final das contas vai sentir falta. Mas... Eu vou sentir falta de ontem. Que ontem foi muito legal. A gente foi na piscina. A gente não gravou bastante coisa. Porque... Tivemos uma época de cansaço. Mas... Andamos no rio. Passou uma onça por aqui ontem. Que a gente falou que tinha onça. E é isso. Vamos agora mais para o barco. Viagem, viagem. Chegar é bonito. Que o dia é bem longo. Vai ser muito da hora hoje. Estão trampolizada. Para a gente pular. E o Eduardo tenho certeza que não vai pular. Mas eu vou. Música Estamos no barco rápido dessa vez. Finalmente. Agora é só esperar chegar lá. Para poder pegar o futebol de arara de novo. Para poder pegar o futebol de arara. Música Agora estamos no barco de arara aberto. Para poder pegar o futebol de arara. Mas está bem melhor que o outro. Então vamos tentar fazer agora. Para ver um pouquinho. Amém. Agora sim. Chegamos. Agora sim. Estância mimosa. Um solo bonitinho. Agora sim. Estamos em bonito. Estamos ansiosos. Vamos pular de 6 metros. E vamos embora. Vamos embora. Vamos almoçar e depois. Vai dar um. Viagem, viagem. Atividades. E vamos embora. Vamos agora para a cachoeira. Vamos pular. Caçapolei. Chegamos nas cachoeiras. Muito boa. Só top. Agora é só puxar a vida. Nosso blogzinho cada vez melhorando mais. Mais uma cachoeira aqui. A continuação daquela outra lá. Espera um pouco que tu vai entrar nessa aqui. O negócio é muito bonito. Olha. É bonito né. Estamos em bonito. É bonito. Quando a gente fala que está melhorando. Agora é hora do mergulho. Vambora. Olha só a cachoeirinha aí ó. É lindo demais ó. É lindo demais. É lindo demais. Simplesmente chegamos. Simplesmente chegamos. Ainda. Ainda não. O que é isso que você fica aqui? Isso aqui é um absurdo. É um maluco. É. Eu estou ficando maluco. Só olha o banheiro. Vem, vem. Olha esse banheiro aqui. Que estrutura. Tem cofre. Tem tudo. Olha isso. O chuveiro. Outra coisa. Outra coisa. Parece isso aqui. Parece a casa do Neymar. Tem até TV. Uma TVzinha aqui. O absurdo corêneo aqui. Que vai passar na Globo. E é isso. Hoje o dia foi perfeito com todas as letras. I'm just calling to say I am so troubled by the soul mind. Bom dia. E dessa vez preferimos começar diferente. Já no buraco das araras. Sem hotel. Sem resort. Sem nada. Direto. Direto no nosso passeio de hoje. E agora eu confesso. Eu estou animado. Olha o buraco das araras aqui. Chegamos no buraco. Aqui é surreal. 120 metros de profundidade. Tem até uma arara canindé ali junto com as araras vermelhas. Por ali estão as araras. E agora a gente vai para o outro mirante. É isso. Para o outro ângulo agora. Isso aqui é muito lindo gente. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Isso aqui é muito alto. Muito alto. Tem até um outro lado. Tem um sol aqui. A gente vai para o outro lado. Tem um sol aqui. A gente vai para o outro lado. Tem um sol aqui. É lindo, é lindo, é lindo. Chegamos para a flutuação. Não vamos poder gravar porque não pode estar com o celular. Mas só sei que hoje eu vou aproveitar. A gente está indo ali para colocar as roupas tudo certinho. pra pegar uma trilhazinha de uns 400 metros pra chegar lá no rio. Roupa neoprêmio, toda coberta, sapatinho, tudo, tudo profissional. Vai ter foto, câmera, fotógrafo profissional, e a gente tá muito animado. Acho que esse é o passeio que eu mais estava esperando, né? Olha a caminhada, a arara mais bonita de todas. Equipados e preparados. O que é que fazer? Vambora. Chegamos, depois do passeio mais incrível de toda a minha vida. Mais incrível, nossa. Isso aqui foi sensacional. Ficamos debaixo da água, a água 100% visível, vimos todos os peixes. Falta a palavra pra explicar. Vimos até peixe dormindo, foi sensacional. Sensacional. Cardulho. Toma a boca. E agora é diferente, é mais curtição, né? Fala aí. É brincadeira. Hidromassagenzinha. Vamos curtir. Vamos curtir. Dá um salve aí. Ai, vida boa. Vida boa. Quando você acha que essa vida está feita, você descobre que tem como melhorar. Olha isso aqui. Jatinho na boca. Aí tu vazio, tá ligado? O cara mete em jatinho na boca. A gente fala. Você acha que tá bom? Tem como melhorar. Olha essa vida boa aqui, ó. Ledzinho nas pontas. Vida boa. Vida de luxo. Olha isso. Isso sim é vida de luxo. Só curtir pra quem saiu do mato, hoje tá como. Bom dia. Bom dia. A gente tá aqui. Vamos embora. Um ônibus de dois andares, né? Estamos indo pra aldeia indígena, lá em Miranda. Fazer algumas entrevistinhas lá, algumas perguntas. E depois vamos pro aeroporto e de volta a São Paulo. Pra casa. Estamos aqui. Na aldeia. Chegamos. Na aldeia indígena. Aqui atrás de nós temos a escola. Conversamos com ele. Foi bem legal a conversa. Aprendemos algumas palavras da língua nativa deles. Eu já não lembro. Eu já não lembro, mas é muito difícil. Mas foi bem divertido. Eles são bem atenciosos. E agora a gente vai voltar pra cá, ó. Isso mesmo. Vamos lá. Nossa, mato, mato muito. Pantanal. Vida de Pantanal. Chegamos no aeroporto. Está cada vez mais próximo do fim. Estou com saudade. Estou ficando triste. Até do Pantanal, estou com muita saudade. Do Zagaia. Do Cerrado. Viu da Prata. Mas quem sabe nos vemos novamente. Agora é ir embora o aviãozinho. Fica esperando aqui um pouquinho. Para dar a hora do voo. E até São Paulo. Nos vemos. Pois é. Destino Congonha São Paulo. Vambora. Estou até animado pra ver meus pais de novo. Estou com saudade de todo mundo. Vambora. show no ciclo de fora... E maisse... Nós vamos no nosso blog aqui com o Rafa. Bora ai Rafa galera. É tudo nosso galera. Poder pra que não dá ai. Vambora. Vambora. Vamo pra casa agora. Valeu. Foi muito top. Só um boidãozinho aqui ó pra finalizar. Tchau.